Premix Arroba de Valor apresenta Histórias de Sucesso Fazenda Serra Azul Fazenda Nova Goiás Nós estamos aqui na Fazenda Serra Azul que fica no município de Fazenda Nova, Estado de Goiás de propriedade dos meus pais Adriana, Coalhato e João Vessone já tem uns 15 anos que nós estamos nessa região Esse relacionamento nosso começou em 2010 pontuamos algumas sugestões técnicas junto com o departamento técnico Foi uma demanda da Fazenda Serra Azul trabalharmos com aceleração no ganho de peso no período da seca então trabalhamos com alguns produtos com uma tecnologia voltada em cima do fator P trabalhamos em um projeto para desenvolver ao máximo explorar o ganho de peso num período crítico que é o período da seca no estado do Goiás então o que o capim não tinha de proteína nesse período a gente fez através do suplemento e isso disponibilizou um melhor aproveitamento do animal e aceleramos o ganho de peso nesse período Aqui na Fazenda Serra Azul a gente faz um acompanhamento mensal todo mês a gente vem e faz uma avaliação de pastagem de levantamento de salga, aguada, scanner da proteína para ajustar a dieta então a gente foi solicitado para a gente fazer um proteinado de baixo consumo então no final do período de seca esses animais foram batidos próximo a 53% de rendimento de carcaça e obtivemos um lucro de R$ 175,00 por cabeça líquido o ganho de peso foi próximo a 250 gramas por dia Tivemos esse resultado no ano de 2016 com ganho de peso não só manutenção no período da seca mas com ganho de peso isso possibilitou o aumento do desfrute de animais no fim do ano normalmente era um animal que a gente mataria ele só em janeiro, fevereiro a gente conseguiu trazer e reduzir o tempo de permanência nele na fazenda aumentando o giro e aumentando a rentabilidade da fazenda a parceria com a Premix não somente é uma empresa que tem produtos de qualidade mas o mais importante é a parte do relacionamento da consultoria, das visitas a gente vê que o tempo, as viagens, as canseiras o calor, o frio, a chuva valeu a pena isso é muito bacana mesmo para quem está no campo ligue 16 360 529 24 e fale que assistiu este filme da Premix você terá condições especiais na sua compra Premix, o detalhe que faz toda a diferença começa